Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu cantinho de maquiagens que vocês me pediram pra fazer o tour, então eu fiz uma organização melhor em todas as gavetas, dessa vez eu não desapeguei de tanta coisa, tirei mais os batões mesmo porque eu tava com uma quantidade muito grande, mas esses produtos que eu tirei não vão pra vocês, tá certo? São produtos bem velhos, bem antigos, então não vou dar pra ninguém, então por favor não fiquem pedindo nos comentários pra eu dar essas coisas pra vocês porque são antigos mesmo e não vai fazer bem pra ninguém esses produtos que estão muito velhos, certo? Então eu tenho esses dois gaveteiros de maquiagem que é o mesmo que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo que eu fiz de organiza e desapega, dessa vez é mais organiza, tá? Não tem tanta coisa que eu tirei e aqui, ó, são os meus esmaltes, os esmaltes continuam praticamente do mesmo jeito, só o que mudou foram alguns da Avon que eu comprei e que eu já gravei vídeo pra vocês, então tá praticamente igual, certo? Daí aqui eu guardo esses produtinhos de cuidados com a pele, aqui são pincéis, tá? Meus pincéis de maquiagem que inclusive tá desfeito nozinho, aqui são os pincéis que eu tô usando no momento, aqui são acessórios pro cabelo e lixa de unha, umas coisinhas que eu guardo extra, aqui minhas bijuterias, o meu espelho, aqui também ficam outras coisinhas tipo balme, uns brinquinhos E aqui os dois gaveteiros de maquiagem e que eu vou mostrar pra vocês gaveta por gaveta agora organizando tudo, certo? Então é isso, espero que vocês gostem, vamos lá ao vídeo Bom gente, eu tenho essas divisórias que eu comprei na revista da Avon mesmo, há muito, muito tempo atrás e aí eu sempre coloco aqui pra conseguir organizar melhor minhas bases e primers e pós e corretivos Então vamos lá começar Bom, eu tenho duas da Skin Perfection, essa base é muito boa, eu adoro Eu tenho a Beige Claro 2 e a Beige Claro 3, as duas dão certo na minha pele, mas uma é mais rosada e uma é mais amarelada, mas consigo usar as duas Essa aqui é a Pro Longwear da MAC, a minha com a NW20, eu vou deixar ela na frente que é pra usar mais Essa daqui é a Matifique da Natura Una, também é uma das minhas bases favoritas, a minha é no tom claro 4 e eu acho que esse tom até saiu de linha Mas aí eu vou ver aí qual vai ser o tom que eu vou usar pra substituir, pode até ser que volte, né, até a minha acabar, porque vai ainda durar um bom tempo Por causa da quantidade de base que eu tenho, né Essa daqui é a minha favorita da vida, que é a da Avon Gente, essa base é muito boa, ela deixa a pele muito bonita, a minha na cor amêndoa Esse BB Cream eu comprei ele numa campanha, na outra campanha ele já saiu de linha e aí foi lançado as novas embalagens Então eu acabei nem fazendo resenha, porque eu não sei se é o mesmo produto ou não Então tá aqui, é na cor claro 20, eu testei ele muito pouco, nem me recordo direito o que é que eu achei Mas enfim, essa é a base, eu já contei pra vocês minha opinião sobre ela, já tem resenha Essa daqui é a claro 4 As coisas que tiver resenha eu vou deixando aqui no box de mais informações, tá certo? Essa aqui também tem resenha, a mais recente que eu comprei é a da Una Nude Me Daí essa aqui da linha Soul é também bem antiguinha, eu quero terminar de usar ela, eu gosto dela Tem esses dois BB Creams, esse aqui é da Natura e é bem antiguinho Eu vou deixar ele bem aqui na frente pra eu testar mais uma vez e daí também se eu não gostar Ele é bem seco, então minha pele mudou muito, minha pele era super oleosa e hoje em dia tá mais pra mista Então vou ver se vai dar certo ainda na minha pele, se não vai sair Esse aqui é o BB Cream da Avon Eu vou testar ele mais uma vez, mas que eu me lembre, eu não gostei desse negócio Essa base foi, na verdade essa foi a mais nova que eu comprei porque eu queria também fazer resenha pra vocês Então eu vou ver ainda se eu vou fazer essa resenha, tô testando Essa daqui é a antiga, é a Beige 3 da Time Wise Mary Kay Vou deixar ela aqui também por enquanto Daí eu tenho esse protetor solar com cor, que é da Natura Cronos, ele é de FPS 60 Só que ele fica um pouco escuro pra mim Então assim, eu também quero testar ele mais uma vez Acho que eu vou botar ele aqui pra frente e botar a da MAC aqui pra trás Então também vou testar ele mais uma vez e decidir se eu fico com ele ou se eu passo pra frente Essa base eu gostei muito quando eu usei Essa daqui é a mousse da Avon A minha é na cor Beige Claro E essa aqui também, mousse, é bem antiguinha da Natura É na cor também Beige Claro Ela é a segunda cor hoje, né, porque lançaram mais cores dela Então mudou na cartela, ela era a mais clara Agora ela é a segunda mais clara Então vou deixar elas aqui atrás Daí aqui do lado eu vou colocar os primers Esse aqui é o da L'Oreal, Blur Mágico Ele é muito bom Esse aqui é o matificante da Color Trend Ele só mesmo matifica a pele e deixa menos oleosa Esse aqui é o Baby Skin da Maybelline E ele é bem bom, tô gostando Tem esse aqui também que é uma miniatura que eu ganhei numa compra que eu fiz na Sephora E ele é muito bom da Smashbox Desse siliconado também Ainda tem esse CC Cream que tá no final Tem só um restinho, vou deixar ele aqui na frente pra acabar logo Esse aqui também tá só o restinho Que é do Body Filler da NYX Esse pra mim ele é bem bom Mas faz tempo que ele tá acabando Eu uso, uso, uso e não acaba nunca Parece que tá se multiplicando aí dentro Ah, ainda de base tem essa em bastão Que eu também usei num vídeo recentemente com vocês Que era só com produtos da Color Trend Vou deixar ela aqui atrás com as bases compactas E aí, gente, de pó Eu... tá praticamente as mesmas coisas que eu já tinha Porque eu não compro muito pó Porque eu não uso muito pó Então o mais recente que eu comprei foi esse da Natura Aquarela Que eu também fiz vídeo Ele é um pó bem fininho Mas ele é meio seco, sabe? Mas é bom, eu gostei desse pó Daí eu tenho a base em pó da MAC A Studio Fix A minha na cor NW22 Essa também é bem antiguinha Mas tá com cheiro ok Tá com a textura super ok Então eu continuo usando Esse aqui também é antiguinho Da Eudora Esse pó é muito macio Muito fininho Eu gosto pra caramba dele Então eu sempre mantenho ele aqui E esse aqui é também da Eudora Eu também acho ele bem fininho Esse aqui é o antigo da linha Skin Perfection E como eu gosto Eu acabo deixando E não compro novos, sabe? E esse aqui eu acho que eu comprei no ano passado Ele é muito bom É o pó translúcido que eu tô usando no momento Só tenho ele de translúcido agora Que é também o da Eudora Skin Perfection Então de pó é isso Vamos aos corretivos Eu tenho esse da Eudora Que eu também tô custando acabar com ele Também é o antigo da linha Skin Perfection Ele é o Beige 1 Tem só um restinho Vou deixar aqui pra terminar Esse aqui também Faz tempo que eu tô dizendo que vai acabar Vai acabar ele Não acaba nunca Que é o de alta cobertura Da Natura 1, né? Ele é muito bom esse corretivo Na cor bege claro Tem aqui os dois da Natura Aquarela O novo e o antigo Olha como a diferença de cor Como o mais claro novo Ainda é mais escuro que o antigo Essas cores novas do Natura Aquarela Ficaram meio estranhas, né? Mas dá certo pra mim essa cor Só que pra quem é mais claro que eu Fica meio complicado Tenho esse aqui também da linha Ideal Face Da Avon Ele é bom Ele é levinho, assim Eu gostei desse corretivo Esse daqui Eu usava ele muito pra delinear a sobrancelha Sabe? Passar embaixo E acabou que eu nunca mais usei Mas eu gosto do Formato dele ser em lápis Assim, ele é bom Ele é macio Então vou deixar ele também por aqui Também é da Eudora Da linha Soul Daí tem esse aqui Que eu não sei por que eu comprei Esse corretivo Que é também da Eudora Eu tava pra Quando eu ia deixar de vender Né? Nunca mais eu fiz pedido nem nada Mas aí eu fui pedir E eles estavam com a promoção boa Mas, gente Eu não uso esses corretivos coloridos E esse aqui acumula muito Na pálpebra Mas De todo jeito Eu ainda vou deixar ele aqui Vou fazer um teste Vou deixar aqui Vou fazer um teste E se eu não usar de jeito nenhum Eu vou tirar E tem esse daqui Da Candice Berenice Que eu uso mais como Primer de sombra Já tá bem fundinho Ele é bem bom Mas ele também acumula Se eu uso Na olheira Então Todo corretivo cremoso Sim, acumula na minha olheira Nas linhas Nas rugas Então Mas ele é um corretivo muito bom Então eu sempre uso Como primer E eu acabo deixando ele aqui Daí eu tenho esses Três demonstradores Que são da Matifique Eu vou mostrar pra vocês Agora as cores, tá? Esse aqui é do Cici Nudmi Que eu comprei pra testar Esse aqui é o tom Claro 2 Da Matifique Esse é o Claro 4 Que é o tom Da minha base E esse aqui É o claro 6 Ó O claro 2 É indicado Pra tons Rosados O claro 4 Pra tons Amarelados E o claro 6 Pra tons neutros E eu acho que Super Corresponde A essa Tabela de cores Eu acho bem legal Essas bases Agora pena que O claro 4 Saiu de linha Não sei porquê Mas tiraram E eu comprei os três Porque eu queria ver direitinho Qual que ia ficar melhor Assim Ver a diferença Desses subtons Se realmente Tinha diferença E tem sim Eu comprei também Antes de comprar A base grande Esses demonstradores Da Da Avon Essa daqui É na cor Amêndoa Que é a minha Essa daqui É na bege Claro Que fica muito Claro pra mim E essa daqui É na bege Médio Que também dá Ela fica um Tiquinho mais escuro Mas também dá Na minha pele E tem essa daqui Que quando lançou Eu comprei a amostra Também pra testar E não gostei Que é A Flawless A base líquida Mate E aí Gente Eu tenho também Esse produto Da Renew Que eu acabo Não usando Eu preciso Ver se esse negócio Funciona Se faz diferença Eu já usei Algumas vezes Mas eu não sei Não consegui Chegar a uma conclusão Então eu preciso Testar Eu acho que ele até Saiu de linha Nem sei Mas eu vou deixar Ele aqui Pra eu ver Se uso Ou se Retiro daqui Daí eu comprei Recentemente Esse diluidor De maquiagem Da Fenza Que eu ainda Tô testando E é isso De produto De pele Foi isso Essa foi a primeira Gaveta O próximo vídeo Vai ser da gaveta De blushes Contornos E iluminadores Tá bom? Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado de ver As minhas bases São praticamente As mesmas Mas vocês pediram Muito esse vídeo Então aqui está Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Deixa um like Aqui pra mim Um beijo E até o próximo